Carlinhos Brau e a banda Maris e Borracha! Quem tá feliz levanta o meu grito! Ajeiou! Feira de Santana recebeu pela primeira vez o Sarau Kids, um projeto educativo comandado pelo cantor Carlinhos Brau. Os personagens Pachuá e Para Mim animaram a criançada. Hoje nós vamos dar uma aula sutil, com alegria, de como preservar a natureza, sobretudo o meio ambiente, que não é apenas a floresta, mas é o meio que você vive. Brau cantou sucessos e transformou a festa em um verdadeiro carnaval. Isso é muito mais do que uma festa de carnaval, é uma festa educativa, isso me interessa muito e o Shopping Bolivar tá de parabéns. A gente consegue trazer toda a família, fazer uma super experiência com eles, com eventos que não se vê todo dia aqui em feira. Eu vou embora meu amor chorou, eu vou embora meu amor chorou, vou voltar.